Fala galerinha! Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje nós estamos aqui na cidade de Fujinomiya. Fujinomiya, aliás. E vamos começar a praticar o snow. Davizão está vindo aqui, ó, todo, todo. Quero só ver qual é que é, hein? É isso aí, galera. Começar uns videozinhos aí, então depois vai ter mais vídeos aí na área aí. Davi, você vai subir lá? Jabel, não solta a prancha no chão, Jabel. O snow? A prancha? Esquiar. Ah, o esqui? Vai, dá assim. Aproveita o momento. Jabel, não solta no chão. Você prende no pé. Acompanha o canal depois aí que vai ter mais vídeo, galerinha. É nóis. Se não ela escorrega a raiz. Se não ela escorrega a raiz. E aí